Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, antes de mais, olá! Já não nos víamos há duas semanas. Hoje venho num registro diferente. Não venho no registro de Inês Brincalhona. Venho no registro de Inês que não anda bem. Bem, eu andava para falar com vocês há algum tempo, mas não sabia se o devia ou não fazer, porque vocês também não estão habituados a este tipo de conteúdos da minha parte. Mas se eu tenho um canal de YouTube e se eu o criei, foi porque eu queria falar e tinha coisas a dizer. E se eu também tenho coisas a dizer sobre os outros, eu também tenho coisas a dizer sobre mim e que acho que podem ajudar cada um de vocês. Eu não ando bem. E não ando bem porquê? Vocês já repararam que eu ando a pôr poucos vídeos, ando a fazer poucos Insta Stories, não ando a fazer assim também posts por aí além. Porque é o seguinte, eu ando na faculdade, malta. e este ano não está a ser nada fácil. Eu não sei se é por ser o último ano, eu não sei se é por eu estar menos predisposta àquele curso. Eu não me sinto confortável. Eu não estou a fazer aquilo que eu gosto. Eu descobri há pouco tempo que gosto mesmo do YouTube e quem me dera só trabalhar nisto. Quem me dera. E vocês muitas vezes mandam-me mensagens a dizer coisas do género. Ah, a YouTuber X põe vídeos todos os dias. Ah, a YouTuber Y tem muito mais cuidado com a qualidade. Ah, e é sempre do que tu. 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 Malta, eu tenho 21 anos e o meu trabalho está longe de ser o YouTube. Eu ando na escola e na escola, na faculdade, e não é num curso qualquer. É um curso que exige mesmo muito de mim e eu não estou a saber lidar com isso. Todos os dias sinto que é uma batalha diária eu ter de me levantar e ir para a faculdade. e isso está a mexer mesmo muito comigo e com o meu bem-estar. Eu sou sempre a Inês brincalhona, que tem que estar sempre a fazer uma piada de tudo e mais alguma coisa e as pessoas estão habituadas a essa Inês e essa Inês anda um bocado adormecida. E a principal razão, por isso é que eu comecei por falar dela, é mesmo a faculdade. E com a faculdade surgiu uma coisa que eu já não tinha há bastante tempo, já há alguns anos. Eu ando a sofrer de muita ansiedade, mesmo muita ansiedade. Eu não vos consigo dar uma descrição de ansiedade porque acho que a ansiedade difere de pessoa para pessoa. A minha faz-me só andar sempre muito estressada, faz-me parecer que não tenho tempo para nada e também não me esforço para tê-lo porque não me apetece mesmo fazer nada. A minha ansiedade manifesta-se também de outras maneiras. Eu tenho vários tiques quando andei a alturas como estas, que é onde as pessoas mais me apanham, que eu já tentei controlar, mas que agora voltou um bocadinho descontrolado, é eu fazer isto, a meio das frases. Eu estou a falar com uma pessoa muito bem, e de repente saio-me só que eu poucas são as vezes que eu tenho consciência de que estou a fazer isso. E isso é muito mal. Isso é muito mal porque a maioria das pessoas não se apercebe, mas pessoas com quem eu convivo todos os dias, isso chega a ser até um motivo de ansiedade para elas. Porque eu estou a falar com o meu namorado, eu estou a falar com a minha mãe, eu estou a falar com o meu pai e sinto que estou sempre a fazer isto. E isso faz não querer falar com as pessoas, principalmente as que estão mesmo próximas de mim. A minha mãe e o meu pai, eu quase que os ando a evitar, porque quase que não quero ter conversas com eles, porque eu não quero que eles notem isto. E hoje, finalmente, tive uma conversa com a minha mãe, em que lhe disse exatamente o que estava a sentir, e algo por acaso foi a própria a dizer fala disso com os teus seguidores. Tu não tens de ser sempre a Inês palhaça, não tens de ser sempre a Inês bem-humorada, às vezes as pessoas também vão abaixo. E eu não sou a única, eu sou uma pessoa, tal como vocês, e acredito que muitos de vocês, nos dias que vivemos hoje, também passem por isto. A outra é mais um tico nervoso, que é eu fazer, tipo, eu não dou conta, mas, por exemplo, estou agarrada ao telemóvel e estou, tipo, assim, tipo, a fazer, tipo, como as crianças autistas às vezes fazem. Não estou a gozar, não estou a criticar, não estou mesmo nessa fase para levar hate. Estou só a dizer mesmo, porque é esse mesmo o movimento que eu faço. Não durmo bem à noite, parece que falta sempre alguma coisa, e que estou a falhar com alguma coisa. E a verdade é que, tudo isto acontece porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E quando vocês dizem que o youtuber X ou o youtuber Y faz mais vídeos do que eu, ou tem mais qualidade do que eu, acreditem que isso também me cria ansiedade. Não porque eu não quero ser a melhor, acho que nem nunca foi um objetivo meu, de vida, ser-me a melhor, mas eu quero ser a melhor de mim, a minha melhor versão. E eu sei que estou muito aquém do que eu consigo realmente fazer, principalmente no YouTube. Mas neste momento eu não consigo fazer de outra maneira, porque eu não tenho tempo. Elas têm tempo. Elas vivem disto, malta. Isto é o trabalho delas. As youtubers que vocês normalmente costumam enunciar, isto é a profissão delas. Claro que elas tentam, e ainda bem, claro que elas tentam melhorar dia após dia. Claro que elas têm sempre conteúdos novos para vocês. Eu não tenho, porque não tenho tempo para pensar neles, visto que o meu canal do YouTube exige alguma preparação antes dos vídeos, ou então não, tipo, penso só, tem coisa a dizer, eu vou ligar a câmera, mas na maioria das vezes eu, há uma preparação, e eu não tenho tempo para fazer essa preparação. E se eu sinto que não tenho tempo para fazer essa preparação, eu não vou fazer vídeos. Porque não faz sentido fazer mau conteúdo, não é? Ah, mas faz vlogs. Faço vlogs. Faço vlogs, vocês vão notar que eu não estou assim, tão bem quanto isso, e vão notar que eu não tenho conteúdo nenhum para vos apresentar. Porque a minha vida é sair de manhã, ir para a faculdade, passar o dia inteiro na faculdade, e vir para casa. Às vezes ainda estou um bocadinho com o meu namorado, às vezes ainda venho de jantar com os meus pais, mas nesses bocadinhos eu quero realmente estar com eles. E tudo isto me afeta, porque sinto que toda a gente espera algo de mim, e que eu não estou a conseguir corresponder a isso. Eu sinto que os meus pais esperam algo de mim, os meus avós esperam algo de mim, o meu namorado espera algo de mim, vocês esperam algo de mim, na faculdade os professores esperam algo de mim, os meus amigos esperam algo de mim, e tudo isto cria-me uma pressão horrível. Não é fácil. Não é fácil. E eu acredito que muitos de vocês se revejam naquilo que eu estou a dizer. Isto para mim é um bocado estranho, porque eu sempre fui filha única, e quando tinha estas fases menos boas, que tenham sido muitas, eu falo falo comigo, não é? Porque eu não tenho muita gente com quem falar. Nunca fui uma meada de ter muitos amigos, principalmente porque sempre fui uma meada que teve sempre N coisas para fazer. eu trabalho desde os meus 15 anos, e estudo desde os meus 0 anos, 6 anos, mas o que eu queria dizer era, eu estudo e trabalho desde os meus 15 anos. Eu tenho 21, portanto, há 6 anos que eu estudo e trabalho. E, acreditem que não, é fácil. Eu vejo pessoas a desistirem constantemente por isso. É mesmo muita pressão, e depois parece que não conseguimos ser bons nem num sítio, nem no outro. Eu, e não caguei para a humildade, ou para dizerem que eu não sou humilde, eu sinto que sou muito forte. muito forte mesmo, porque eu não, nunca desisti das coisas, e sempre as levei até ao fim, nos prazos que me eram postos. O curso da Escola Profissional de Teatro era em 3 anos, eu fiz o curso em 3 anos. Parei um ano, no qual também estive a fazer melhorias, e entrei na faculdade. Entrei na faculdade e espero fazer isto nos 3 anos. Se até lá não tiver um colapso mental, porque sinceramente, eu estou mesmo a ser sincera, eu sinto que preciso de parar. Preciso de parar, preciso de ficar um tempo a trabalhar no que eu mais amo, e preciso de viajar. Viajar, eu preciso tanto de viajar, eu preciso tanto de sair deste país por uns tempos, e conhecer outras realidades, e outras formas de pensar, e viver, e eu estou farta desta rotina, sabem, de escola, casa, casa, escola, casa, fazer coisas, há muita coisa envolvida, e saber que ainda por cima o meu trabalho de agora, que é ser youtuber, e criadora de conteúdo, pronto, se bem que não anda a criar muito, dá para fazer através de outro país perfeitamente, portanto, a ideia é acabar o curso em julho, no máximo em setembro, que é quando há a época de finalistas, mas, pode acontecer, pode acontecer de um momento para o outro, passar-me, e dizer, eu vou congelar a matrícula, e eu pego daqui a uns anos, porque a verdade é que eu agora só estou a fazer o curso por causa do papel, a verdade é essa, só para poder dizer de boca cheia aos meus pais, aos meus avós, a um dia, se algum trabalho necessitar disso, eu sou licenciada em relações públicas e comunicação empresarial pela Escola Superior de Comunicação Social, não passa disto, de uma frase e de um papel, porque tudo o que eu tinha a reter daquele curso, eu já reti, e, já reti não, já reti, e como eu trabalho todos os dias na área e trabalho todos os dias com o meu curso, porque eu trabalho com marcas e sinto que só vou perceber ainda melhor quando trabalhar, quando trabalhar a sério nisto, não é o meu objetivo, eu não quero exercer este curso, mas se calhar algum dia vai ser necessário, porque o YouTube não vai durar para sempre, porque não sei até que ponto é que vou ter mais oportunidades enquanto atriz, mas sinto que neste momento o curso já não me está a dar nada, só me está a dar preocupações, mas pronto, eu continuo com o foco e com a determinação que sempre tive, que é acabar o curso. Resumidamente, quando pensarem em ofender uma YouTuber porque ela não faz vidas para vocês, desculpem malta, basicamente, a verdade é que nós trabalhamos diariamente para ter conteúdo para vocês, vocês não têm esse direito, porque vocês não sabem o que é que se está a passar na vida das pessoas, por mais que nós exponhamos muito a nossa vida, ninguém tem esse direito, porque, como viram, passava-se algo e eu estou-vos a explicar o que é que se passa, que estou numa fase péssima da minha vida, basicamente, e quero que tenham essa compreensão, eu vou tentar estar mais ativa, não prometo nada, como não estou a prometer, também não podem ter o direito de me cobrar. Hoje viram uma Inês mais despida de tudo, estou na minha cama, de pijama, já tenho o ring light, malta. A prova de que eu até, pronto, comprei um ring light para fazer mais vídeos, para poder fazer mais vídeos, e se eu não os fiz, foi mesmo porque eu não quis, não me sinto no direito de vos estar a enganar, a dizer que está tudo bem, quando não está. Claro que vão dizer, Inês, bola para a frente, não lhe podes enfiar nesse buraco, bola para a frente, claro que sim, mas, eu também preciso de ter tempo para mim e parece que cada vez que falo disto e desta ansiedade, apetece-me chorar, porque depois dizem, ok Inês, vai fazer exercício físico, abstraite, quando? Quando? Quem é que faz os trabalhos da faculdade por mim? Como eu já disse no outro vídeo, eu tenho 6 grupos de trabalho da faculdade, tenho coisas semanais para entregar e sinto que nenhum professor daquela faculdade percebe isso, cada professor acha que nós temos só a cadeira dele e isso não acontece e a verdade é essa, eu estou a tirar das relações públicas e parece que estou a tirar a medicina, com a carga de trabalhos que eu tenho eu vejo pessoas mesmo de chila tirando a licenciatura, fazem tudo, saem à noite todas as 20 semanas, mas vende a festa e eu ando aqui, assim, portanto, eu decidi agora há duas semanas pôr um bocado o YouTube de lá porque eu sinto que vocês vão compreender após eu fazer este vídeo e acho que também não faz sentido fazer vídeos quando eu não tenho vontade, o seu YouTube é uma plataforma que serve para, sei lá, para nós falarmos com vocês, para nós também termos reservas de memória e daqui a uns anos eu olhar para os meus vídeos e dizer, ai meu Deus e Neres e eu defendo muito aquela coisa de não fazer o espectador, não é, vocês burros porque se há coisa que o espectador não é, é burro e é isso, malta, já que tenho tanta coisa há de cair em cima de mim espero que exista compreensão da vossa parte e que tentem usar isto nas vossas vidas eu não sou a maior a falar sobre como combater a ansiedade porque na realidade eu ainda não percebi sei que às vezes me faz bem deitar-me de barriga para o alto por pôr as mãos tipo ao longo do corpo pôr tipo no meu caso acalma-me a chuva mas também acalma o ouvir a lareira e respirar tipo respirar pelo nariz e respirar pela boca mas ao mesmo tempo parece que nem isso perdão parece que nem isso anda a resultar e o meu pai diz uma coisa e é verdade ou ou tu paras ou vai dar bosta mais vale deixares uma coisa para uma opa opa mais vale deixares uma coisa para trás ou daqui a uns tempos eu irei estar contigo ao hospital porque estás com um estretamento nervoso e eu pensei true realmente não era bonito foi isso eu tentei agora pôr o o youtube para trás e não sei se vai continuar a ficar porque eu vou tentar fazer vídeos todas as semanas mas se eu não fizer já sabem porquê que é é porque não tive tempo ou porque senti que mesmo tendo algum tempo não faria sentido porque não ia estar 100% Inês faria eu não gosto deste Inês portanto nós queremos a Inês de volta e para a Inês estar de volta a Inês tem de tem de se acalmar adoro estar a falar na terceira pessoa é engraçado acredito que muita gente não vai ver este vídeo porque não é o tipo de conteúdo que estão à espera acredito também que não o vejam até ao fim porque eu estou só a falar tal como estaria a falar com uma amiga que podia estar sentada aqui comigo na minha cama e neste momento estão vocês é isso malta se estiveste até ao fim obrigada e digam-me técnicas para combater a ansiedade o youtube também serve para isto serve para pedir ajuda e conselhos digam-me cenas que resultam com vocês talvez venham a resultar comigo eu estou aqui também para vos pedir ajuda nesse aspecto e é isso falta vamos ter uma novidade muito gira em breve que me está a dar algum trabalho mas acho que vai valer a pena obrigada por me terem ouvido como amigos estava a precisar de falar apesar de ser estranho precisar de falar para uma câmera sobre um assunto destes mas é isso malta beijinhos e até ao próximo vídeo aqui no canal tchau e vou fechar a câmera claro que sim pajamas tchau 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 tchau